Regenere Drops. Olá pessoal, tudo bem? Se você parou aqui nesse vídeo, é porque está em busca de um lump aí no seu visual, que é aumentar a sua autoestima através aí da sua pele, do rejuvenescimento, você que está insatisfeito com a sua pele mais flácida, bigode chinês, pés de galinha e muito mais. Então fica até o final do vídeo que eu vou te passar tudo sobre o Regenere Drops, tirar aí as suas maiores dúvidas, tá? E também te passar alguns alertas bem importantes. Gente, antes de mais nada, eu preciso te passar aqui o Regenere Drops, ele é somente vendido no site oficial do produtor, que eu deixo pra você aqui abaixo pra facilitar a sua vida, tá? Está na descrição e é fixado no primeiro comentário. Vamos lá então, o Regenere Drops, antes de ser vendido aí no seu site, ele foi por anos estudado, né? A sua fórmula testada pra chegar então aí a essa formulação tão potente e eficaz, tá? Portanto, gente, ele é aprovado pela Anvisa, é 100% natural, não vai te trazer nenhum efeito colateral. Por ser algo natural, você não vai encontrar em farmácias, estabelecimentos físicos, nem em Shopee, nem em Mercado Livre, Amazon, Magalu e outras plataformas mais aí, caso você veja por lá, pode se tratar de pirataria, né? De um produto falso que possa ainda prejudicar a sua saúde. Por isso então que eu ressalto muito sobre o site correto e oficial do produtor, que eu deixo pra você aqui abaixo pra não cair em nenhuma cilada. O Regenere Drops, gente, possui aí na sua formulação os melhores ingredientes selecionados, tá? Inclusive aí importados como vitamina K2, transresveratrol, ácido hialurônico, retinol e verissol. Que juntos vão te trazer aí então a hidratação 24 horas, trazer mais sustentação, né? A sua pele, dá aquele efeito lifting, reduzindo então aí as suas linhas de expressão, bigode chinês, pés de galinha. Vai clarear aí então as suas manchas, então ele vai inibir aí os hormônios do envelhecimento, vai te trazer mais firmeza, mais sustentação aí na sua pele num todo, tá gente? Então, claro, né? O nosso rosto, querendo ou não, é o nosso cartão de visita. A gente quer estar bem, né? Estar com aquela aparência bonita, jovem e saudável. Mas não é só isso, gente. Ele faz um tratamento de dentro pra fora. Então, rejuvenescendo o seu organismo num todo. Então, se você aí hoje está com bastante rugas, está insatisfeito com a sua pele, o Regeneri Drops pode sim te ajudar. Porque ele estimula a renovação diária da sua pele, preencha aí as suas linhas finas, as suas rugas, né? Porque ele possui essa ação preenchedora e anti-flacidez. E com apenas 6 gotinhas pela manhã e mais 6 gotinhas pela tarde ou à noite, né? No total do dia, 12 gotinhas, você já estará realizando o seu tratamento com o Regeneri Drops, tá gente? Mas é muito importante que você trate da forma que é indicado, todos os dias sem falhar nenhum dia, tá? Ele é um tratamento como qualquer outro. Então, tem que ter sim essa disciplina, né? Não esquecer de tomar todos os dias. E por um período, né gente, que é indicado pelo produtor, que é de 2 a 3 meses, dependendo, né, da transformação que você quer na sua pele, o quanto ela já está um pouco danificada, o quanto de ruga você tem. Porque tem gente que quer algo mais leve, outros são mais profundos, então vai depender muito do seu caso. Por isso que é solicitado que você trate por um período, né, de 2 a 3 meses, porque cada caso é um caso, né? Tem pessoas que têm o metabolismo mais rápido, outras mais lento, então respeite aí o seu tempo e o processo, tá? No site oficial, você consegue pegar mais detalhes e informações sobre ele, os diversos depoimentos das pessoas que já trataram, que seguem tratando aí, e tendo uma pele dos sonhos, tá? E se você ainda tem alguma dúvida se deve ou não tratar com o Regeneri Drops, tem ainda uma garantia de 90 dias ou seu dinheiro de volta, tá? Então isso é muito interessante, muito legal, porque o Regeneri Drops confia tanto na sua fórmula, que ele te dá, então, essa garantia de 90 dias. Então eu fico por aqui, gente. Espero ter te ajudado com mais informações sobre o Regeneri Drops. Qualquer dúvida que você venha a ter, deixe sua mensagem aqui abaixo nesse vídeo que eu vou estar te respondendo. E mais uma vez, te lembrando que o site correto e oficial com o Regeneri Drops original, tá? Está aqui na descrição e é fixado no primeiro comentário. Certo, pessoal? Até mais!